Olá, tudo bem? Eu sou o professor Vinícius, de Geografia da Escola Vereda, e estou apresentando hoje o aplicativo Geodicionário. Esse aplicativo, ele vem trazer para a gente os conceitos geográficos de modo mais leve, mais fluido, sem aquela presença dos livros didáticos que já são muito utilizados. Para apresentar o aplicativo, nós temos que trazer de volta todo o processo pelo qual surgiu esse aplicativo. Esse aplicativo surge, então, em sala de aula, como metodologia em sala de aula, e vem se inovando no processo com uma demanda mesmo dos alunos, uma facilidade para que eles tenham em suas mãos esse Geodicionário. Eu trouxe para os planejamentos quinzenais da escola o Glossário Geográfico. Ele é um glossário que vai trazer, então, os principais conceitos da geografia ilustrados. É importante tanto para a geografia, quanto metodologia de ensino, quanto para os alunos também, para facilitar o entendimento conceitual. Pensando nisso, em trazer, em explorar novas frentes de trabalho, eu criei o Instagram, porque os alunos utilizam muito dessa rede social e, com certeza, eles iam aproveitar esse material. O Instagram também não é uma ferramenta didática muito apropriada. E, pensando nisso, idealizei a ideia de criar um aplicativo que pudesse ser utilizado, então, em sala de aula. Conversei com diversas pessoas dentro da escola e o Davi Rossini, que é do time de programação, ele abraçou essa ideia e, já dentro de duas semanas, ele fez o processo criativo de programação do aplicativo. Então, na geografia, para a gente contextualizar, utiliza-se de conceitos para explorar o espaço geográfico. Esse aplicativo, ele fortalece, principalmente, o raciocínio geográfico, uma vez que nós estamos inteiramente ligados por conceitos que, apropriados pelo estudante, facilitam esse raciocínio geográfico. As facilidades do aplicativo, elas vêm em conjunto com as metodologias ativas. Quando a gente utiliza o geodicionário, ele facilita o aluno a entender determinado conceito. O aplicativo também está disponível em um link para ser utilizado na web. A gente utiliza muito, como ferramenta geodicionária didática os iPads na escola. Então, os alunos vão acessar esse geodicionário a partir desse link. O aplicativo geodicionário, ele tem como princípio se estabelecer nas três unidades da escola vereda. Para os professores de geografia, principalmente, por ser um instrumento didático da geografia. E, quando ele sai das fronteiras da escola, ele é um aplicativo também muito potente. Já existiam dicionários geográficos, mas ele tinha um público extremamente específico, que é o público acadêmico universitário. Então, para a escola básica, nós temos esse... criamos esse aplicativo que vai fortalecer os conceitos geográficos. Então, está disponível para baixá-lo em forma de aplicativo mesmo. Então, você escreve geodicionário com acento e você vai achar, então, o aplicativo na loja do Google.